Neste vídeo, eu vou lhe ensinar como conectar a uma pasta específica no SharePoint e combinar os arquivos em Excel que estão lá dentro da maneira correta. Eu me chamo Alisson Pezzotti, muito bem-vindo ao canal Fluent BI. Semanalmente trago conteúdos aqui sobre Business Intelligence, mais especificamente focando na ferramenta Power BI, utilizando as linguagens DAX e EM. Então, sem mais delongas, bora para o conteúdo. Aqui, estou com o arquivo do Power BI Desktop em branco. Primeiramente, vou mostrar o que eu estou falando sobre o SharePoint. Então, eu estou aqui com o site do SharePoint, que é muito comum ser usado para compartilhamento de arquivos entre equipes. O SharePoint está dentro do Office 365. Então, nós temos aqui três pastinhas dentro de documentos. Eu tenho bases dados, organograma e projetos. Imagina que sua empresa compartilha vários arquivos aqui com a equipe. E o que nós queremos é estar aqui na bases dados. Então, eu entrando aqui dentro de bases dados, eu tenho metas de gerentes, que não é o objeto do estudo de hoje. E eu tenho aqui a despesas real orçado. Então, eu quero combinar esses quatro arquivos aqui lá dentro do Power BI. Então, como que a gente faz isso? Muito bem. Nós temos que, a primeira coisa, pegar a estrutura dos documentos aqui. Então, se eu copiar esse site todo aqui, vou até copiar ele. Copiei todo e vou lá para o Power BI. Aqui é um link que me traz direto para a pasta que eu quero combinar. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai direto para o transformar dados. Vamos lá para o Power Query. Ok? Vou criar aqui em Nova Fonte e vou aqui em Mais. Tá? E eu vou aqui, vou digitar aqui, ó. É... SharePoint. E ver o que ele aparece, ó. Então, ele aparece. Deixa eu só tirar o meu mouse da frente, né? Ó. Então, ele aparece. Pasta do SharePoint, lista do SharePoint Online ou lista do SharePoint. O que nós queremos é esse carinha aqui, ó. Pasta do SharePoint. Tá bom? E vou mostrar como que a gente vai conectar nele. Então, pasta do SharePoint, conectar. Ele nos pede a URL do site. E eu vou passar aqui, ó. Colei aquilo que eu... Ó. Ele já está chiando, tá? A URL é inválida. Insira somente a URL raiz do site. Ah. Então, qual que é a URL raiz aqui, né? Vou até vir para cá, ó. Ele está aqui, ó. Até Fluent BI. Que é o nome daquele site. Vamos olhar. Ó. Fluent BI. Então, a raiz, ó. É esse carinha aqui, ó. Essa é a raiz do site no SharePoint, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, vou deixar assim e vou dar um OK. Ele vai pedir para eu me conectar, né? Então, é a conta da Microsoft. Então, eu vou entrar. Eu já tenho aqui salvo, né? Ele só vai pedir se eu quero conectar mesmo. Se ele pedir sua senha, você coloca. Ó. Eu já vou conectar aqui. Você está conectado no momento. Conectei. Então, veja só. Nunca clique aqui em combinar e transformar dados. Sempre transformar dados direto, tá? E aí, veja só o que ele traz aqui. Ele trouxe todos os arquivos que estão lá no site do SharePoint. Então, ele trouxe aqui alguns arquivos 2021, 22XLSX, que podem ser os nossos arquivos. Tem um organograma, tem projeto. E a gente quer combinar só as despesas real orçado, né? Então, a gente poderia vir aqui, né? No folder. E, ó. Meta gerentes. Não é esse aqui. E a gente pegar aqui, ó. Que contém despesas. E fazer um filtro aqui, né? Que contém, ó. Contém. Real. Real. Só vou colocar real. Ó. Aí ele. E aí, a gente poderia fazer a combinação. Mas você viu que eu tenho poucos arquivos aqui. Imagina que você tem um site com muitos documentos aqui. Muitas pastas. O que é normal. O que é comum encontrar. Então, você vai ter que fazer uma filtragem. Vai carregar tudo pra depois você filtrar. Então, existe um conector diferente para o SharePoint. Que vai ser melhor do que essa navegação de filtragem. Então, eu não vou filtrar primeiro. Eu vou navegar como se estivesse navegando no site. Então, é isso que eu quero explicar pra vocês. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui. Eu vou ensinar da melhor forma. Esse site do SharePoint aqui. Vamos colocar dentro de um parâmetro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Botão direito. Novo parâmetro. Vou colocar aqui site. Ele é do tipo texto. Tá? E vou colocar ele aqui. Tá bom? Colei. Aí, a consulta aqui. Eu já troco aqui esse texto pelo meu site. Até aí, não mudou nada. Certo? Muito bem. Então, tá vendo aqui que tá SharePoint Files? SharePoint Files. A gente vai trocar para SharePoint.contents. Ó. Vou trocar só Files, né? Em vez de Arquivos para Contents. Tá? Então, eu vou digitar aqui. Contents. É outro conector. Que não aparece lá, né? Inclusive, na interface. Voilá. Então, olha só como mudou a lista aqui das minhas tabelas. Ó. Então, eu tenho IW, Converted Forms, Lists, Site Assets. E olha aqui, ó. Documentos compartilhados. Os nossos arquivos estão aqui dentro. Tá? Se você olhar aqui, ó. Documentos, né? Já cliquei ali. Ó. Olha aqui em cima, ó. Documentos compartilhados. Então, é ali que a gente quer os nossos arquivos. E como a gente já sabe navegar aqui, né? Utilizando os menus. Então, por exemplo. Eu quero... Se eu clicar aqui, ó. Ao lado. Não no Table. Eu clicar aqui, ó. Ele vai me mostrar aqui embaixo, ó. O que tem lá dentro, ó. Então, ele tem projetos, bases, dados, organograma. Tem um Forms também. Mas o que que é? É as pastinhas. Olha as minhas pastas aqui. Então, vamos navegar? Então, aqui na frente... Na frente da primeira etapa mesmo. Fonte. Eu quero ver... Quero filtrar quando o name é igual a documentos compartilhados. E quero a coluna Content. Então, vamos lá. Como que eu filtro um registro? Ali. Uma linha. Então, eu vou abrir chaves aqui. Vou dar um zoom pra ver se melhora pra vocês. Então, eu abri chaves ali. Eu abri chaves e vou abrir colchetes. Porque eu vou passar o nome de um campo que eu quero filtrar. Então, eu quero filtrar aquele registro quando o name, sem hashtag, chaves, nada. É igual a documentos compartilhados. Agora sim, entre aspas, documentos compartilhados. Tá? E eu quero a coluna Content. Você vai ver que esse Content a gente vai repetir ele algumas vezes. Vou confirmar aqui. Veja lá. Eu já filtrei e entrei no Content. Eu estou fazendo um drill down. E apenas em uma etapa. Tá? Em apenas uma etapa. O que eu quero? Ele está na pasta projetos, bases dados ou organograma? Está em bases dados. Tá? Então, eu vou fazer novamente a mesma sintaxe. Abre chaves pra filtrar o record. Agora eu vou abrir um colchetes pra eu passar o nome do campo, que ainda é o name. É igual a quem? Bases dados. E eu quero o que? Content. Beleza. Já entrei em bases dados. Legal. Esse projeto, eu quero as metas dos gerentes ou as despesas real orçado? Despesas real orçado. Então, a gente continua. Olha só como é simples. Name é igual despesas real orçado. Tem que escrever igualzinho. Tá ali, né? E quero a coluna Content. Cheguei nas minhas quatro tabelinhas. Se eu clicar aqui, eu tenho os meus quatro arquivos do Excel, né? Passo trabalho do Excel. E aí, agora a gente vai combinar. Mas uma grande diferença, inclusive que eu já ensinei no canal, essa forma é a forma correta de navegar. Olha só o código, como ele fica clean aqui. Deixa eu dar um zoom. Então, aqui a gente pode melhorar a escrita, né? Então, eu posso dar um Enter aqui, ó. Pra identar, né? E ficar correto, ó. Fica bem claro o que a gente tá fazendo aqui, ó. Então, a gente vai lá no SharePoint, ó. Passamos o parâmetro Site, que ele até tá mostrando lá em cima. API Version, a gente deixa esse parâmetro opcional, tá? Aqui, ó. E agora a gente começa a navegar. Eu quero entrar em Documentos Partilhados, depois na Base de Dados, Space Rearset. Se eu tivesse sub-pastas, a gente ia adentrando. Então, sempre filtrando e puxando o Content, tá? Simples, né? Se até agora esse vídeo já valeu pra você, que eu tenho certeza que essa dica muita gente não sabe, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações pra não perder meus novos vídeos. Beleza? Mas o vídeo não acabou ainda. Melhor vem agora. Então, vou dar um concluído aqui. Temos aqui a nossa consulta já com os quatro arquivos que nós queremos combinar. Pra cada arquivo, eu tenho que fazer um tratamento, certo? Eu tenho que fazer um tratamento e pegar o ano que tá aqui e jogar pra dentro da minha planilha, de cada uma das planilhas, tá bom? Então, eu vou escolher a primeira planilha, vou tratá-la, tá? Vou tratá-la e vou criar uma função pra tratar todas as outras, tá? Qual vai ser essa função? Vai ser tratar a planilha internamente e pegar o ano que tá aqui de fora e jogar nela. Vamos fazer na prática, que vai ser mais fácil, tá? Então, eu vou fazer uma referência dessa consulta, tá? Pra não mexer, porque a gente vai criar uma função a partir daqui, tá? Então, aqui o que eu quero? O name, a gente vai jogar ele dentro de um parâmetro, tá? E aqui eu vou escolher uma planilha só. Vou pegar aqui. Tá fora de ordem aqui, mas não tem problema. Vou pegar 2021, tá? 2021, porque eu quis pegar, né? E ele faz já três etapas aqui, porque ele transforma o Excel Workbook aqui. Vamos melhorar essa etapa, né? Então, a fonte é igual consulta 1, que na verdade, a gente pode pegar aqui, né? Consulta 1, colocar aqui. A gente já elimina uma parte, ó. Consulta 1, igual content, né? E o Excel Workbook, ele tava fazendo lá da planilha. Então, a gente pode jogar o Excel Workbook aqui por fora, né? Fonte. Aí a gente apaga tudo isso aqui. E aqui eu vou chamar esse carinha aqui de arquivo, tá? Esse aqui não é o arquivo, na verdade, né? O arquivo tá aqui, né? Esse aqui vai ser o Excel. A gente tá obtendo já a pasta de trabalho do Excel aqui. Tá vendo? Então, lá ele tá fazendo o Excel Workbook da consulta 1, quando o name é 2021, tá pegando a coluninha content. Até aí, nada de mais. Tá? Ó, não mudou nada. E ficou mais organizado aqui. Legal? O que a gente precisa também fazer? A gente precisa denominar o ano. No caso aqui é 2021, a gente vai colocar na mão aqui mesmo, né? Vou colocar aqui na mão. Vou chamar isso aqui de ano. Ano. Tá? E aqui eu vou falar que eu quero o ano 2022, em texto mesmo. Legal? Ficou aqui. Então, eu tenho o Excel e tenho o ano. Eu acho que eu vou até jogar o ano antes do Excel. Ó. Porque eu tô definindo, né? Tô definindo variáveis. Ó. Vai ficar mais fácil pra explicar. E o Excel vem pra cá. Tá certo? Então, eu defini o ano e tô lendo o Excel. E cada arquivo do Excel eu tenho só o quê? Uma planilha. Então, nesse caso, sempre será a linha zero. Por isso da chaves. E a coluninha data. Que é onde tá a minha tabela de fato. Voilá. Então, ele já leu. Tá? Tem um macete que quando a gente tem uma planilha dessa forma. Que tem já os cabeçalhos. A gente pode vir aqui, ó. Na função Excel Workbook. Aqui, ó. Colocar uma vírgula aqui. E escrever true. Tá? Porque agora ele vai elevar os cabeçalhos. Tá? Ó. Ele já eleva os cabeçalhos. Eu não preciso promover a primeira linha. Beleza? Então, agora o que que eu vou fazer? Clicando aqui. Segurando o control, né? Nas duas colunas. Centro Cursos Contábil. Eu vou fazer um amp-voo das outras colunas. Então, transformar. Aqui ao lado, ó. Outras colunas em linhas. Legal. Vou renomear a etapa aqui pra amp-voo. E aqui eu tenho atributo e valor. Não mexo nesses nomes por enquanto. Agora, nesse atributo, o que que eu tenho que fazer aqui? Tá vendo que eu tenho o mês e o cenário? Eu tenho que dividir essa coluna. Então, clicando em atributo, dividir coluna por delimitador. O delimitador já veio como espaço. Então, é o que tá dividindo um item do outro. Eu vou dar um ok. Legal? E aí ele deu dois nomes, né? Atributo 1 e atributo 2. O atributo 1, eu vou chamar de data. Apesar de ser só um mês ali. Mas fique tranquilo. E aqui o atributo 2 será o cenário. Legal? Muito bem. E aqui vou colocar só dividir coluna atributo. Tá? Que foi o que eu fiz. Legal? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse cenário aqui e vou fazer uma coluna dinâmica desse valor. Vou deixar uma coluna do valor orçado e uma do valor realizado. Então, clicando em cenário, venho aqui em transformar, coluna dinâmica. E vou escolher a coluna de valores valor. Voilá! Orçado e realizado. Tá? Preste atenção que aqui, ó. Ele aplicou a função list.sum. Nesse caso, faz sentido. Tem que avaliar se no teu caso faz sentido também. Tá? É a função de agregação que ele usou pra fazer o pivô. Que será, inclusive, o nome dessa etapa. Tá? Pivô. Eu já sei o que ele fez. Tá bom? Agora, o que que falta, né? Falta eu pegar o ano que eu defini lá no começo e transformar aqui em data. Né? Transformar essa coluna data. E depois, transformar a coluna orçada e realizada em valor monetário. Tá? E a gente vai fazer isso tudo em uma única etapa. Tá? Então, eu vou apertar aqui fx pra acrescentar uma nova etapa. E aqui eu vou usar a função table.transformcolons. Eu vou fazer um vídeo só sobre ela. Ela é poderosíssima. Tá? Então, eu vou usar... Eu posso transformar as colunas numa etapa só, porém, acessando individualmente cada uma. A variável ano, como está por fora, ela é acessível pra cada uma das colunas. Porque ela se repete pra todas as linhas daquela coluna. Tá? Então, vamos usar aqui, ó. Por fora. Pivô é a etapa anterior. Então, ó. Table.transformcolons. Ele pede uma tabela. Tabela quem? Pivô. É a etapa anterior. E agora eu vou abrir uma chave e vou abrir outras chaves, tá? Eu vou colocar o parênteses final aqui pra não se perder. E aqui eu vou dar um shift enter e outro shift enter aqui. E dentro dessas chaves, eu vou falar o que eu vou fazer com essa coluna data. Tá? Então, data. O que você vai fazer, Alisson, com essa coluna data? Tá? Eu vou pegar o próprio valor dela. Então, ish underscore, ou seja, pra cada linha. E o underscore quer dizer ele mesmo, né? A própria coluna data. E vou concatenar com quem? Com um espaço. E vou concatenar com a minha variável ano, que tá lá fora. Tá? E vou colocar aqui o tipo, que é um texto. E vou aceitar só pra vocês verem o que vai acontecer. Então, ele já trouxe aqui. Ele não tá adicionando colunas, ele tá transformando ela. E agora eu já posso aqui dentro mesmo transformar ela pra data. Então, aqui, antes do ish, eu vou colocar um date.from. Envolva esse cara. E vou dar um ok. Ele já obteve. Mas a coluna ainda está como texto. Basta eu trocar aqui, ó. TypeDate. Então, essa função é poderosíssima. Em uma única etapa, eu já trouxe o ano pra cá e transformei pra data. Por isso que eu mantive o nome data lá no atributo, tá? E aqui eu já posso transformar o orçado e o realizado pra monetário também. De que forma, né? Vou colocar aqui, ó. Uma próxima chave, ó. E agora eu vou falar do coluna orçado. E o que que eu quero dela, né? Ou eu posso escrever assim, ó. Ish. Number.from. Do underscore, tá? Que é o número da própria linha. Ou eu posso simplesmente, quando eu não tenho operações adjacentes, eu só escrevo assim, ó. Number.from. Tá? E aqui, como eu vou trocar só o tipo, então é occurrence.type. Map, tá? Já vou copiar esse cara, porque eu vou fazer isso pro realizado também. Tá? Então, em lote, eu já tratei todo mundo, ó. Na hora que eu der um ok, ó. Orçado e realizado. Então, em uma única etapa, eu transformei a data, trazendo o ano e transformando no tipo data. E transformei também o orçado e realizado em valor monetário. Então, aqui, isso aqui, será colunas tratadas. Muito bem. Eu terminei isso aqui. Eu fiz isso pra uma planilha. Então, agora, isso eu tenho que aplicar pra todas. Então, se eu vier aqui em editor avançado, eu vou transformar isso aqui numa função. Tornar dinâmico isso aqui agora. Tá? Então, eu apertei Ctrl Shift mais pra dar um zoom aqui. E eu vou formatar isso aqui rapidinho. Então, aqui, ó, fazemos... Fica perfeito, ó. E vou. Ó, que legal. E aqui, ó, tem o outro caldo. Fica bonitinho, não tá? Montabe, não tá? Aqui, eu vou com a linha. Fechou, tá? Beleza. Então, o código tá formatado. Agora, a gente precisa tornar isso aqui dinâmico. Então, o que será dinâmico aqui? O próprio ano, certo? E também, esse carinha aqui, né? Isso aqui é o arquivo. Então, vamos trabalhar isso aqui. Como que eu preciso de duas variáveis? O arquivo e do ano. Então, pra eu criar a função aqui, é muito fácil. Então, eu quero o arquivo, que ele é do tipo o quê? Um binary, né? É um objeto. É um item. Então, um binary, um arquivo binário. E o meu ano vai ser um texto. Apesar de ser um valor numérico, ele vai ser um texto. E tudo isso, depois que eu receber um binário e receber um texto, sairá o quê? Uma tabela, né? Então, as table. Table igual maior. Isso aqui já tá aceitando os parâmetros aqui. Eu só preciso mudar a sintaxe aqui, né? Então, o arquivo, ele substitui tudo isso aqui, ó. Legal? E aqui, o ano, eu posso tirar ele daqui. Por quê, né? O ano, ele vai entrar aqui só. Tá vendo? O ano. O ano que ser imputado lá vai ser concatenado ali. Tá? Então, eu vou dar um concluído. Ele virou uma função, né? Vamos dar um nome aqui de função de fx trata tabelas. Trata tabelas. E aí, agora a gente volta lá pra nossa consulta. Né? Volta lá pra nossa consulta. Concorda que daqui, o que que interessa pra nós, né? É o content e essa coluninha name aqui. Né? Essa coluninha name. Então, vamos só selecionar essas duas colunas. Então, selecionei as duas aqui e remover outras colunas. Tá? Então, já ficou aqui, né? Outra forma de selecionar, quando é pouquinho assim, né? Você pode simplesmente fazer assim, ó. Na frente, eu dei um fx pra acrescentar uma nova etapa. Eu vim aqui, eu vou abrir um colchetes. Vou abrir outro colchetes e vou escrever assim, ó. Content, vírgula, name. Tá? Então, isso aqui já tem uma... É um outro macete. Tá? Vou até deixar assim. Vou escrever que isso aqui foram as colunas selecionadas. Tá? Muito bem. Então, aqui eu tenho o meu arquivo binário. E aqui eu tenho o meu ano. Ainda falta eu tirar esse xlsx da jogada. Mas eu não preciso fazer ele antes agora. Porque eu posso fazer isso na invocação da função. Olha só. Então, eu venho aqui em adicionar coluna. Invocar função personalizada. Que é a função que eu criei lá. Como que é o nome da nova coluna? Eu vou chamar de tabelas. Legal? Consulta de função. Só tem uma função. FX trata tabelas. Olha só. Aqui em arquivo, eu tenho duas variáveis. Arquivo e o ano. Pro arquivo, ele colocou a coluna name. Mas, na verdade, é a content. Tá? É a coluna content onde está o meu binário. E o ano é quem? É o meu nome da coluna. Name. Tá? Então, content e name. E vou dar um ok. Veja só. Gerou as tabelas aqui. Mas, com erro na data. Tá vendo? Ele já tratou todas, mas com erro na data. Por quê? Porque aqui está 2022.xlsx. Então, a gente já pode corrigir aqui. Aqui, no name, eu posso fazer assim. Text before delimiter. O texto antes do delimitador. Do name. E quem é o meu delimitador? Vírgula, né? Ponto xlsx. E eu vou tipar, né? Eu vou tipar a saída disso aqui como type table. Que é a saída, né? Da minha função é uma tabela. Type table. Fechou, fechou. Vamos ver o resultado, ó. Formatadinho, ó. Os quatro anos aí na base, tá? Então, o que interessa para nós está aqui apenas nessa coluna, tá? Então, o que a gente pode fazer? Muitos fariam isso aqui, né? Expandiria aqui, né? E aí, você vai perder os dados, a tipagem dos dados que a gente já fez, já deixou tudo certo, né? E não é a melhor forma. Então, eu vou apagar isso aqui. Voltei. Se o que importa aqui para mim, eu vou selecionar só esse cara, né? Então, eu vou gerar uma lista dessas tabelas. Então, aqui, ó. Tabelas. Não é dois colchetes. É só um colchetes. Ó. Isso aqui eu gero uma lista. Se eu fizesse duas, né? Opa. Me enrosquei aqui. Se eu fizesse duas, ele selecionaria a coluna. Tá? Selecionaria a coluna. E aí, se você quiser expandir, também vai dar errado, tá? Não vai ficar perfeito. Tá? Então, na verdade, o que a gente quer é gerar uma lista. Uma lista das tabelas. Legal? Muito bem. Então, aqui eu vou chamar de... Essa etapa é quem? Qual é o meu resultado? Lista. Tabelas. E agora, basta eu combinar essa lista. Então, venho aqui, ó. Em table.combine. Lista tabelas. Fechei. E aqui, voa lá. Todas as tabelas combinadas. Certinho. Quatro etapas aqui. Né? E aqui eu vou renomear como tabelas tratadas. Beleza? Então, aqui eu tenho... Vou chamar aqui de... F-despesas. Tá? F-despesas. E aí, está tratado. Então, tem uma consulta devidamente configurada. O parâmetro do site. E uma função para unir os arquivos. Basicamente, é isso que você vai ter quando precisar trabalhar com tabelas do SharePoint. Tá? Vou fechar aplicar. Então, terminou de carregar aqui. Eu vou só colocar o valor realizado aqui, né? O valor realizado. E... Colocar o valor orçado. E colocar a coluna de data aqui. Só para... Só para não ficar vazio. Tá? Está tudo certinho. Beleza? E vou mostrar publicando isso aqui. Né? Então, vou salvar. Vou publicar no demo SharePoint. Que é um workspace que eu já deixei pronto. Muito bem. Vou abrir. Está pedindo para eu entrar na minha conta. Eu entrei. Está publicado. Tá? Vamos... Vou mostrar as configurações que precisam fazer, né? Então, workspace, demo SharePoint. A gente vem aqui, né? No modelo semântico. Mais opções. Vem em configurações. Né? E aqui a gente vem em credenciais da fonte de dados. Aqui, ele não pediu. Tá? Mas se ele pedir, você vem em credenciais. Coloca o método de autenticação OAuth 2. E organizacional. E dá um entrar. Eu vou até fazer aqui. Para mostrar para vocês. Coloquei a minha conta que tem acesso. E já está configurado. Eu não preciso configurar gateway nenhum. Tá? Tanto é que se eu voltar lá no meu workspace. E der um atualizar aqui. Ele vai atualizar rapidamente. Sem gateway nenhum. Vamos lá. Esperar completar. Vai dar alguns segundos. Já foi. Beleza? Então. Pessoal. Quando vocês fizeram conectar no SharePoint. Essa é a forma correta. E a melhor de se fazer. Beleza? Não se esquece. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E ativa as notificações. Se você quiser ajudar o canal a crescer ainda mais. Com alguma quantia. Considere clicar aqui no botão. Seja membro. Tem duas modalidades ali. Você escolhe a que mais se adequar ao seu orçamento. Você vai estar ajudando o canal a crescer de forma muito mais rápida. Quero deixar inclusive meu agradecimento aos membros aqui do canal. Que já ajudam o canal. Então. Botão. Seja membro. Beleza pessoal? Eu desejo a vocês um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.